Oi gente, tudo bom? Aqui quem fala é a cantora Cida Garcia, sou a candidata de número 40 desse concurso maravilhoso A Grande Voz, faço parte aí do time da esplendorosa Amy Rick E nessa fase nós estamos interpretando grandes sucessos da década de 80 E pediram que nós falássemos sobre momentos importantes que nós vivemos nessa época Só que eu vou pedir a vocês aqui, estou abrindo uma exceção Porque os dois maiores momentos da minha vida eu vivi em décadas diferentes O meu primeiro maior grande momento foi dia 4 de abril de 1992 Quando eu fui premiada com a minha primogênita, minha filha mais velha, Emanuela, né? Então foi o primeiro momento, o maior momento da minha vida foi na década de 90 E o meu segundo maior momento e mais feliz momento da minha vida foi mais precisamente dia 30 de maio de 2008 Quando eu ganhei de presente o meu príncipe João Lucas Então os dois maiores presentes que eu tenho na minha vida, os dois maiores momentos, né? Que eu vivi na minha vida foram em décadas diferentes Um na década de 90, né? E um nos anos aí de 2000 Então é isso Vou interpretar pra vocês uma canção Da minha ídola inspiradora Tina Turner Espero que vocês gostem Você tem que entender O que o topo de sua cabeça O que a minha voz reagiu There is only the truth A boy and a little girl Of a sense of trust It's physical Only logical You must try to gain her There is me more and there Oh, what's love got to Sky to it What's love My second hair emotion What's love got to Sky to it Who needs a heart When heart can't be broken May seem to you That I am being confused When you're close to me If you're trying to love tears I read you some place Are you close to me There is me for me There is a place that feels For whatever the reason Do it for me Oh, what's love got to Sky to it What's love my second hair emotion What's love got to, sky to it Who needs a heart when a heart can't be broken Who needs a heart when a heart can't be broken I have had to say I've had to say I've been taken by my own protection It scared me to feel this way Oh, what's love got to do, got to do it What's love but a second hand emotion What's love got to do, got to do it Who needs a heart when a heart can be broken Oh, got to do it, when a second hand emotion What's love got to do, got to do it Who needs a heart when a heart can be broken Oh, got to do it Oh, got to do it, got to do it Who needs a heart when a heart can be broken Got to do it, when a second hand emotion Got to do it, got to do it Who needs a heart when a heart can be broken